E aí a história do Habibs? Ah, mano, você... Ah, zoou o cara, tadinho. O garçom bugou, mano. A gente já contou essa história aqui, né? Não lembro. Acho que já, eu acho que já. Porque todo mundo... O garçom, ele olha pra você, pra fazer o seu pedido. Só que você já tá fazendo o seu também. Ah, eu quero um espinho também. Fala, calma. Se eu sou o garçom, ia falar, calma. Eu sou o cara da mesma. Ia fazer igual o Márcio Canuto. Que isso, rapaz? Vocês estão empolgados? Dando tapinha. Porra, você tá... O garçom tá aqui, o cara dali tá pedindo. Você não sabe quem eu trombei agora no Lola? Que tava fazendo produção pra nós. No bagulho da Ola. O Canutinho, mano. Ele é demais, caralho. Nossa, é igualzinho o pai, mano. Ele é muito foda também. E o Vertão tava trompando com nós. O Vertão não acertava o nome dele. Chama lá o Canetinha. O Canetinha. O Canetinha. Chama lá o Canetinha Cussão. Cussão. Aí, mano, todo mundo começou a fazer o pedido pro garçom ao mesmo tempo, mano. E aí o Lucas... Aí o Lucas começou a zoar. O Lucas começou a zoar. Todo mundo tava fazendo pra eu fazer. Aí eu falei, caralho, gente. Mas deixa eu... Deixa eu fazer de cada vez. Aí o Lucas começou. Blá, 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 blá. Milkshake de feijoada. Aí todo mundo começou. Aí o que que o garçom falou? Não, foi assim. O garçom chegou. Porque o Igão conta muito melhor essa história. O garçom chegou. Opa, tudo bom? Aí o Júlio. Mano, eu vou querer três esfriadas de carne. Dois de queijo. Um milkshake de morango. O pedido clássico do Júlio. Aí ele começou a falar um em cima do outro. Não, eu também quero um milkshake. Não, eu também quero esse... Aí o Lucas começou a zoar. Aí o Lucas começou a falar assim. Isso. Milkshake de feijoada. Não sei o quê. Não sei o quê. Aí o garçom fez assim, ó. Ó, ó. Então... Vamos lá. Revisar. São 43... Mano, juro por Deus. Ele falou assim. 43 esfriadas de carne. E ele falava meio desconfiado. Tipo, mano. Caralho, esse cara quer isso mesmo. Ele. 43 esfriadas de carne. 12 milkshakes de feijoada. Não, não. Ele falou assim que eu quero. 43 esfriadas de carne. 32 de frango. 12 milkshakes de feijoada. Opa, opa. Eu vou mijar. Aí ele falou. Opa, opa. Aí nós, mano. Vamos fazer de novo. Muito sem graça. Isso aí nós rios. Eu tô chorando de lembrar, mano. Caralho, o que nós rios esse dia, mano. Essa história aí nós não esquece. Nós encontra os moleques e nós comentamos essa história, mano. Os caras foram filha da puta. Você tava comentando essa história com nós, mano. Nossa, muito... O Daniel falou na terça-feira. Oxi, oxi. O garçom, mano. Opa, opa. O Google quando ele viu feijoada e ele escreveu, mano. Porque no subconceito dele, sei lá, foi. Bum, feijoada. Mano, 12 milkshakes de feijoada. 12. 12. A 4 pessoas, mano. 44 filhas. Eu nem dinheiro tinha pra pagar. Sempre, né, velho? Ah, caralho. Melhorou a situação agora. Muito bom. Graças a Deus, né, irmão? Nossa. A vida tá boa e vamos viver ela, né? O Mítico tá com 12 carros. 75. Cada cachorro tem um carro lá na casa dele. Ô, Beto, falando sério. Os cachorros vão sozinhos comprar ração. O Mítico tá certo, mano. Tem que viver. A fita é o seguinte, nós tava... Os problemas do Mítico nos stories. Caramba, mano. Tudo em vaga, ó. Estacionei o carro vermelho na frente do branco, mano. Caralho. É muito bom, Júlio de Vitana. Caramba, mano. Não sei se ele já viu. Não rola, mano. Mas quando... Caralho, eu estacionei. É que agora você não fala mais assim, mas no começo ele ficava... Ah, mano, você é louco, competir. Você é louco. Eu estacionei o carro vermelho na frente do branco. Nossa, que trago. Você falava assim, mano. Falava. Falava. Mudou agora. Era forçado? Não. Eu acho que eu era mais... Você não lembra da nossa voz? Como é que era? É, é verdade. Nossa, que... Você era um magrelo do caralho que só sambava. Eu não te ofendi. Sambava. A minha vida era ver o igão bêbado com uma garrafa de vodka e sambando e dando pra todo mundo. Essa é a visão do Júlio. O Júlio muito feliz. É. Lá, 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 porra. Lá, 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 porra. Lá, 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 lá,